Fala galera, linda, maravilhosa, muito bom dia, apostador, para todo mundo, para você, para você, é hoje dia 2 de fevereiro de 2023, estou gravando até um pouquinho mais tarde hoje aqui, manhã bem corridinha, para te dizer que estou chegando na Ice London, hein mano, Ice London aí na semana que vem, e vai ser muito legal, quem quiser me acompanhar na Ice London, fica ligado, porque no meu Instagram vai bombar de conteúdo, se você não me segue no Instagram, aproveita para me seguir lá, tá, arroba Danilo Pereira Oficial, o Instagram vai ser muito bem abastecido de conteúdo da melhor feira da indústria das apostas esportivas, então não perde tempo, vou te mostrar tudo o que tem lá dentro, beleza? Chegando aí no vídeo, deixa o like também, se inscreve no canal, fechado? Vamos falar um pouquinho sobre notícias primeiro, giro da rodada, e depois sobre prognósticos, temos jogos hoje aqui, tá, então bora lá, bora trocar essa ideia linda, maravilhosa e fantástica, vou compartilhar com vocês aqui minha tela, tá, bora lá então. Primeiro, análise, Flamengo pouco inspirado rumo ao Mundial, mas com duas mudanças no radar, Vitor Pereira testa opções nas laterais, mas Mateuzinhos atua por 90 minutos, e Felipe Luiz é titular pela segunda vez no ano. Eu tava até vendo, mano, o Flamengo tá bem mais ou menos nesse começo de ano, né, vai chegar no Mundial meio quebradinho, e aqui, teve uma treta aí, né, mano, quer ver, ó? Vidal se irrita no banco de reservas do Flamengo e arremessa chuteiras. O Chiron não entrou em campo durante a vitória por 1x0 no Boa Vista, que isso, mano, o Vital demonstrou irritação no banco, o louco, mano. Surpreende Everton Ribeiro. O Chiron foi flagrado pelas câmeras da Boa Esportes, arremessando as chuteiras no banco no fim do jogo, a irritação aconteceu após o técnico. Vitor Pereira promover a última alteração da equipe aos 35 minutos, cara, ficou ponto que não entrou, hein, mano? Eita, Vitor Pereira vai perder o vestiário já já, mano, seu pilantra. O técnico de Vitor Pereira foi perguntado sobre o assunto e disse desconhecer o vídeo. Tem um vídeo dele, né, mano? Se oferecia para atuar no Colocoro em uma live, o jogador dizia para o Comichileno voltar para o Libertadores e deveria contratá-lo. Se cuidar, ele é polêmico mesmo, né, mano? E se o vestiário não tá bom, velho? Daí, só picuinha. Além do Palmeiras, veja outros clubes com aviões personalizados, do Mazembe ao Real Madrid. Clubes no exterior também utilizam aviões privados para viagens. Olha que legal, mano, avião do City, né? Quebradeira, hein, mano? Muito louco. Da hora. Avião do Real Madrid. Vitão também, hein, da hora. Eita. É, do Milan, bonito também, da hora. Mano que esse jogador sai aí, mano. Tem que refazer o adesivo do avião inteiro. do Arsenal, do Benfica, do City. É muito lindo, né, mano? Tem até o Sané na foto aqui. É antigo esse avião, né? Mazembe, da hora também. Pô, bravo, né, mano? Da hora. Palmeirão tá forte aí, moleque. Tá competindo com os aviões dos bilionários aí, mano. O Bapé torce o joelho e pode não enfrentar o Bayern na Champions. Os atacantes vão passar por exames médicos na quinta-feira para se averiguar a extensão do problema. O zagueiro Sérgio Ramos também será reavaliado. É, tá todo mundo se machucando lá, hein? É, mano. Eu não sei não, cara, mas o jogador quase não teve folga, né? Jogou Copa em alto nível. Não sei se isso aí também não tem a ver, né, velho? Porque, querendo ou não, o jogador de alto desempenho é muito testado o tempo todo. Não no caso do Sérgio Ramos, mas no caso do Mbappé é meio tenso mesmo. Pode ter sido só um. Agora isso aqui me surpreendeu, velho. Santos espera anunciar Lucas Lima nessa quinta-feira e cogita termina no Clássico. Cara, o Santos mal, fazendo reunião, os caras quebrando tudo na sede. Ah, vou resolver o problema, vou trazer o Lucas Lima. Mano, que isso, velho? Tô ficando louco, não é possível. Lucas Lima. Eita, uma história bonita no Santos, mas depois saiu também na briga. Não sei não, hein, velho? Lucas Lima, mano. Que cara de que não vai dar nada isso aí. Que o Santos vai arrumar pra cabeça, hein? Jesus. O Corinthians está perto de completar um ano com um público mínimo de 30 mil na arena. Velho, é muita coisa isso aqui, né? Próximo jogo do Timão, na Neoquímica Arena, será neste domingo às 6h30 contra o Botafogo de São Paulo pela rodada do Campeonato Paulista. Cara, o Corinthians vai fazer um ano colocando no mínimo 30 mil torcedores em casa. É muita coisa, né, mano? É muito dinheiro. Esse dinheiro tem que ser bem administrado, cara. Que é torcedor demais, mano. Torcedor do Corinthians, ela é imensa. Imensa. Você pega os públicos aqui, cara. Meu Jesus, mano. Olha o último público, é 39 mil, velho. Olha aqui, velho. 43 mil, 41, 46 contra o Flamengo. Acho que foi o melhor do ano, né? 44 contra o Boca. 44 contra o São Paulo. Pô, velho, eu vou te falar, é gente, hein? É gente, hein, Coringão? Torcida linda, maravilhosa. Agora vamos lá, rapidão, mano, para os jogos de hoje. Bora. O Vitória vai enfrentar o Jacobinense. Para mim, Vitória, menos um e meio, tem valor aí, tá? Não muito, mas deve ganhar bem esse jogo. Bilhetinho pronto na tela aí. Meia unidade, editor. Madureira e Portuguesa, não vejo valor em nada. DNB bem ajustadinho. E Vasco da Gama em Resende. O Vasco vai ganhar bem, tá? Só que não tem necessidade de fazer o menos um e vinte e cinco. A gente já tem o menos um, batemos e setenta e três. Segura aí a mão, velho. Não vai demorar para essa linha descer. Você faz o Vasco mais tranquilo, né, velho? Pega o menos um, que aí se der a vitória do Vasco por apenas um gol, você não vai ter a metade perdida, né? Quem não sabe, o menos um te devolve a aposta inteira, no caso de apenas um gol de diferença. O menos um e vinte e cinco, não. O menos um e vinte e cinco, você perde metade da sua stay. Depois o Inter recebe o Ipiranga. Cara, jogo para under, né? Achei essa linha exagerada aqui. Dois e meio, over? Não sei não, hein, mano. Para mim, esse under dois e meio está me chamando atenção. Está ganhando em noventa. Para mim, está um pouco desajustado. Bilhetinho pronto na tela. Editor lindo, maravilhoso. Juventude e Avenida. Juventude também, né? Juventude no menos zero e setenta e cinco. Acho que vai ganhar do Avenida. Mas é a mesma coisa. Calma. Vai no menos meio. Por quê? Se o Juventude ganha só por um gol e você está no menos zero e setenta e cinco, você tem meia devolvida e meia ganha. Se você está no menos zero e cinquenta, é a aposta inteira ganha para ti. Então vale mais a pena, tá? E por último, no Campeonato Paranaense, Curitiba e Cianorte. Curitiba menos um contra o Cianorte. Curitiba deve ganhar, tá? Deve ganhar esse jogo no mínimo empate aí. Desculpa, no mínimo vitória por um gol. E o terceiro bilhetinho pronto do dia. Editor carimba aí para nós. E por último, Londrina e Rio Branco. Eu estou fora. Aqui, acho que achei meio esticada a linha. Não tenho muitas informações. Vou ficar de fora desse jogo aí. Beleza? Galera, bolão que vocês gostam, né? Então bolão de hoje é diferente, hein, mano? Bolão é valendo o ingresso. Um, o ingresso no Betmasters. É isso que você queria? Seguinte, mano. Só vale concorrer se você for ao Betmasters. Pô, mano. Se você não for no Betmasters, não concorre. É um par de ingressos, tá? Desculpa. Se você não for ao Betmasters, não concorra. Porque a gente quer dar para alguém que vá no evento, tá? Não precisa ter contra em lugar nenhum. Apenas comenta aqui o jogo e o placar, tá? Vasco da Gama e Resende é o nosso jogo. Coloca aí apenas o placar do jogo e o minuto do primeiro gol para critério de desempate. Vou voltar a dizer para os senhores. Se o senhor não pode ir ao Betmasters, que será em Recife, não concorra, por favor, beleza? Vamos deixar a oportunidade de alguém que está querendo ir ao evento ganhar esse super prêmio aí. Fechado? Então é isso, mano. Deixa o like no programa. Um bom dia para você. Tamo junto. Beijo. Me liga. Vai!